E olha, com o lockdown decretado para os próximos dois finais de semana, Limeira tem a segunda menor taxa de isolamento social entre as 105 cidades monitoradas pelo governo do estado durante essa pandemia. A gente vai conversar agora com a Letícia Alves, que tem todas as informações aqui pra gente. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Karina. Boa tarde a todos. Pois é, a cidade de Limeira tem o segundo menor índice de isolamento social de todo o estado, com 42%, ficando apenas atrás da cidade de Presidente Prudente, que registra uma média aí de 41%. Na segunda-feira, o índice na cidade de Limeira ficou ainda menor, com 38% somente no índice aí de isolamento social. A cidade vizinha, Piracicaba, que tem uma média um pouco maior, de 45%, na segunda-feira também registrou o mesmo índice da cidade de Limeira e ficou em 38%. Ambas as cidades já registraram, já flagraram pancadões nas ruas, onde diversas pessoas se reúnem nesses locais, não mantêm um distanciamento. Muitos também não utilizam máscaras e preocupam os governos municipais e também os cidadãos. O prefeito da cidade de Limeira decidiu decretar lockdown em alguns finais de semana, em dois finais de semana, pra tentar diminuir a circulação de pessoas pela cidade e também tentar aumentar essa taxa aí de isolamento social, que é medida pelo governo do estado de São Paulo. Outro ponto forte também que pesa nessa decisão é a taxa de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva lá na cidade de Limeira, que já está aí em uma média de 90%, Karina. Obrigada, Letícia, pelas suas informações. Só lembrando, então, lockdown acontece na cidade de Limeira nos dois próximos finais de semana, 25 e 26 de julho, e também no dia 1 e 2 de agosto.